As oportunidades de exportação do agronegócio brasileiro foram o destaque da conversa que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve com os jornalistas em São Paulo durante um congresso sobre o tema nesta segunda-feira. Durante o congresso de agronegócio, Tereza Cristina defendeu políticas públicas para o setor e destacou que o governo estuda abrir mercado para importação de etanol dos Estados Unidos de maneira gradual, sem comprometer o setor sucro-alcooleiro. Nós não vamos prejudicar o nosso mercado, apesar de toda essa abertura que o Brasil quer fazer e vai fazer, ela é gradual, nós não vamos desestabilizar um setor. Então, por isso é que as discussões continuam para saber. Se os Estados Unidos quiser importar mais açúcar do Brasil, tem problema nenhum mandar o etanol dos Estados Unidos para cá, porque nós vamos fabricar mais açúcar e menos etanol. A ministra da Agricultura também comentou o impacto da guerra comercial entre China e Estados Unidos no agronegócio brasileiro. No último capítulo dessa disputa, a China decidiu que as empresas estatais devem suspender as importações de produtos agrícolas americanos. Em tese, este movimento favorece os produtos agrícolas brasileiros, principalmente os exportadores de soja. Mas Tereza Cristina decidiu pregar cautela neste momento. Dizer no primeiro momento, ah, isso será muito bom para o Brasil, não sei. Nós precisamos avaliar esses impactos, mas com certeza o Brasil é um grande concorrente na área agrícola dos Estados Unidos. E a gente vai ter que avaliar detalhadamente como é que se refletirá isso no nosso mercado.